Sucesso do Raquel Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar amado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem, 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 vem Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no bingo faz bata chupadinha Imagina se ele sonha Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no bingo faz bata chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido A mordida no bingo faz parte da chupadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido Que a mordida no bingo faz parte O swing é com nós, o swing é com nós Vai, vai Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temor, só quer te assumir Seu marido raivoso O nome é Levando, sócio de mel Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho, se ele não sabe te amar E você vem, o Gão CBS Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, aqui é garantido Que a mordida no bingo faz parte Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda, fica molhadinha Aqui é um banho de língua, o banho de língua é garantido E a mordida no bingo faz parte A chupadinha aqui é um banho de língua, aqui é garantido E a mordida no bingo faz parte O banho de língua é garantido O banho de língua é garantido O banho de língua é garantido Joga água, papai Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando O paredão tocando e nós botando 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 e nós bot Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira Gerador, vai redor O paredão tocando e nós botando pra torar Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta Vai, vai Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmonteiro Váquero é bom, porra Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu vou dançar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu vou E quando eu toco esse meu forro Todo mundo dança rochando o nó E vem pra cá, não fica em parada Dança em miudinho que meu chão é suiga E já curtiu esse pagadão Fica na memória e não sai mais não No swing do vaqueiro Adelmo, solta a voz Quem quiser dançar, venha dançar Eu vou tocar meu forro Mas eu forro Vou tocar dança Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forro Vou tocar dança 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 O nome dela é até a muguita Oh, raqueiro referencial Puxa Puxa Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forro Eu vou tocar Dança Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forro Vou tocar Vem, vem, vem E quando eu toque esse meu forro Todo mundo dança rochando o nó E vem pra cá, não fica em parada E dança em miudinho que meu chão é suigado E já curtiu esse pagadão Fica na memória e não sai mais, não No swing, dá a guitarra, no teclado E solta a voz Quem quiser dançar Vem Eu vou tocar meu forro Mas eu forro Vou tocar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forro Eu vou tocar Dança miudinho, vem, vem Meu vereador Ademirso do Maracó Eu vou tocar o Marcel França Toma junto aí Sucesso, a gente toca Vem, vem Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu não suporto Tá gravando, vaqueiro Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te pego É gravando, vaqueiro Lembra da gente Lembra da gente No seu quarto Essa sede que é de nós Vai Joga pra as cabeças Vem, vem Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suportar Eu não suporto a ideia De que nada vá Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Embaixo do seu entredor Não vai saber Bota a frontal aí, vaqueiro Se esse vinho não mata Essa sede Essa sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a mente bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Essa sede que é de nós Joga pra as cabeças Vai Celso, vaqueiro Diretamente São José do Belmonte Pernambuco Ovoário, Maracó Minha sede Vai Vai Vem descendo Vem trabalhando Maracó, Maracó Ô, trem, bota mais uma Sei que você Não ama mais ninguém E não quer amar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Eu vou trocar meu celular Então, vem aí Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim E agora estou aqui, no badico dela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra mente Quem derá, porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar Vem! Eu vou trocar meu celular E só mandar mensagem, pra ligação se eu fico Mais um do seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um trigo Me mata não, essa internet virou arma Me mata não, essa internet virou arma Dá no meu jardim, dá no meu jardim, acorda Marco 10, mostra o swing, Dayana, mostra o swing E agora estou aqui, no badico dela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra mente Quem derá, porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular E só mandar mensagem, pra ligação se eu fico Mais um do seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um trigo Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão E só mandar mensagem, pra ligação se eu fico Mais um do seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um trigo Me mata não, essa internet virou arma Me mata não, essa internet virou arma Na sua mão Vem descendo, vem trabalhando Meu povo ar de Maracó Certeja do povo ar de Maracó São Francisco de Assis Joga pra cima, joga mais uma, joga mais uma Atende aí, atenda aí Vem, vem, vem Atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu despedece Ao menos um amor Com o vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar vinte e não pôs ter gasolina Na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque e amarga Por sua casa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, atende aí, amor Me fala alguma coisa que eu despedece Ao menos um amor Tô com o vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você Vem descendo, vem trabalhando meu prefeito Gordo de Raimundo Eu represento o Anderrique, tamo junto aí Isso é hora do seu João Fechar o bar da esquina no festão, eu tô chegando agora O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina Na verdade o meu problema é te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gostão do seu beijo eu vou comendo água Atende aí amor Me fala algumas coisas que eu depender Ao menos um alô Com um vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor Me fala algumas coisas que eu depender Ao menos um alô Com um vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade O nome dele é Hermes Gravações Fábio Mix Alex Mix Vai, vai Ei Fábio Vou pra logo até na Parabólica Pra esse bicho pra receber a Parabólica Joga pra cima E aí o que é o CEDES? Rapaz, deixa eu agradecer do coração a toda moçada Obrigado pelo carinho, tá bom? Pela primeira vez aqui em Maracó Só tenho a graça Seu convite, meu prefeito Gordo de Raimundo, tá bom? Toda moçada organização da festa Bonita demais É desse jeito que se organiza a festa Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 quica com a mão E quica, 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 batom bobo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, 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 quica com a mão no paredão E quica, 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 batom bobo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Tem que acabar, vai, vai Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, 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 pá, com bombom no chão E quica, quica, quica com a mão E quica, 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 pá, com bombom no chão E quica, 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 com... Quica, 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 macombo no chão Quica, 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 com a mão no paredão Bora, Raquerinho! Vai! Ei, Raquer! Joga alto, papai! Oh, piseiro vai diferenciar, diferenciar E a vaquejada começou e o paredão tocando As ruínas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta e sai, ó Bota aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Bota logo vai, bota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai, bota logo vai E vai quicando, rebolando no galope Bota logo vai, bota logo vai, bota glelope do papai Mas que nem quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama Puxa o ramo, não importa Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta e sai logo E volta aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor Volta logo, vai Volta logo, vai Vai quicando, rebolando Do galope, do galope Volta logo, vai Vai quicando, rebolando Do galope Volta logo, vai Vai quicando, rebolando Do galope, do papai Volta logo, vai Vai quicando, rebolando Do galope É assim que tu quer Então tudo, papai Celso Raqueiro vem descendo, vem trabalhar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras, além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho Vem, vem, vem Vem E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vai, vai Joga pra cima, papai Vai, vai, vai E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras, além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho E vem me amar Vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Joga pra as cabeças O nome do Alexandre do Acordeão Maltratando os Corações Oh, raqueiro, reapaixona É do meu pé, não, amor Vem Bota mais uma, vai lá Volta pro céu Vem amanhã Já soube, então tá me custando caro Que os baratos que eu tô Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá me deixando claro E ficar sem você aqui não dá Vou pros meus, ouveia pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas nem me não sai Mais, mais, mais Vai Oh, nega, volta pro seu neve Oh, então eu bebo Oh, então eu bebo Oh, nega, volta pro seu neve Oh, nega, volta pro seu neve Oh, então eu bebo Ô, nega, bora, padeu Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Já soube, não tá me custando caro Que os barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que ficar sem você aqui não dá Vou pros meus olhê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas de mim não sai Mais, mais, é o refrão que você vem, 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 vem Ô, nega, volta Ô, nega, volta pro seu dedo Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Os teclados maltratam os corações Manuel Max A galera do interior é Vem descendo, vem trabalhando, Beto, som Vai Já diga assim, ó Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira Nós chamamos a pressão O EFRO vai ficar contra você, vem, vem! E a galera do interior E a galera do interior É boda Bora tomar uma aqui pra continuar E a galera do interior Respeita o meu povo Que veio na roça A galera do interior Bora tomar uma Vai Joga pra as cabeças Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som Bem-vindo, fique à vontade Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira Nós chamamos a pressão Se tem forró de verdade, vem! E a galera do interior Quem veio na roça Galera do interior É boda Bora tomar uma Que pra continuar Tem hora Galera do interior Respeita o meu povo Quem veio na roça Galera do interior É boda Bora tomar uma Vem, vem! Vá! Joga pra as cabeças Vá! Vá! A melhor coisa do mundo Eu digo, garanto É dançar Forró, beijão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Quero dançar Quero dançar Forró, beijando Hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Forró E foi a noite Toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Forró, beijão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar Forró, beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar Forró, beijando Hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite Toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa É dançar Forró, beijando E foi a noite Toda assim Ela é grudada em mim E a melhor coisa Do mundo Eu garanto É dançar Forró, beijando O céu O céu O raqueno Vem descendo Vai trabalhando Oh, bicho Puxa Boa 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 Bota mais uma Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Mas tem porque não pega no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai, tô quem? Tô nem aí Acha que eu já não te amo E é tudo parte do meu plano Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Vai! Vaqueiro é apaixonado Celso é vaqueiro, vem, vem Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocando de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Vai! Chão de bola Voado em Maracó Meu prefeito Gordo e Raimundo Secretaria de eventos Olha lá, meu vaqueiro Genio Genio Matando Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei O problema é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre dada É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque sou raqueiro Não vou trocar Campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque sou raqueiro Na zona rural Não vou trocar Campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar Vem descendo Vem trabalhando Maracó Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela não se desce O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre dada A capital é que a família dela Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar Aqui pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona Não vou trocar Campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Vai descendo Vai trabalhando Jandeirão Cordel Vai, Marcos Bés A gente no estúdio Vai, Marcos Bés Chegando nela Não demora muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma high-lux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passei De um pião Só tenho um carro Velho e um coração E no meu beijo esquente Ela se amarrou E no final da fecha Pedi uma prova de amor Piri-piri-piri-piri-piri-piri-guete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piri-piri-piri-piri-piri-guete Prova que minha mana Não mexe a ver Piri-piri-piri-piri-piri-guete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete E aí, Manoel Gostou do tom? Gostou do tom? É o vídeo passando O som na QT Um galante adorou E bom de pato Eu fui chegando nela E não demora muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma high-lux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade É que eu não passei De um E nos seus eixos quentes Ela se amarrou E no final da festa Pediu uma prova de amor Piri-piri-piri-piri-piri-guete Piri-piri-piri-piri-piri-guete Eu só tenho amor Piri-piri-piri-piri-piri-guete Prova que minha mana Não mexe a ver Piri-piri-piri-piri-piri-guete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Deu-piri-piri-piri-piri- 죄송ador Eu só tenho amor Por quê? Pai-piri-piri-piri-piri-piri-guete Vai, vai, vai Sucesso na CD Saindo de cena pelo amor eu fui vencendo Sou filho do sertão, nunca temo e desafio Mas no laço da paixão o coração desfile Ganhou meu coração, depois ela foi embora Vem! Igual Sansão e Dalila Lampião, Maria Bonita Meu coração, pela morena Foi vencido Perdi tudo e não tenho nada Eu tinha fogo na cachaça e a desgraça vai nascer Igual Sansão e Dalila Lampião, Maria Bonita Meu coração, pela morena Foi vencido Perdi tudo e não tenho nada Eu tinha fogo na cachaça e a desgraça vai nascer Correço, onde? Vai, vai! Tô saindo de cena pelo amor eu fui vencido Sou filho do sertão, nunca tem e desafio Mas no laço da paixão o coração desprevenido Meu coração, depois ela foi embora Meu braço da paixão, o vaqueiro sempre chora Vaqueiro durou na queda no amor quando cai e toma rebola Igual Sansão e o vaqueiro sempre chora Igual Sansão e Dalila Lampião, Maria Bonita Meu coração, pela morena Foi vencido Perdi tudo e não tenho nada Eu tinha fogo na cachaça e a desgraça vai nascer Correço, onde? Tô saindo de cena do amor, eu tinha fogo na cachaça e a desgraça vai nascer Correço, onde? Tô saindo de cena do amor, eu tinha fogo na cachaça e a desgraça vai nascer Vem descendo, vem trabalhando, meu parceiro, Cícero, Cicino Vem descendo, vem trabalhando, povoado de Maracó Santa Brisa Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Deixei meu cachorro de nome Dora E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Travão Meu laço esfora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Saudade da fazenda e rodada e viola Luva esfora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Do poesiano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Se for pra viver desse jeito eu não aceito Eu não aceito Saudade da fazenda e viola Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Saudade da fazenda e viola Saudade da fazenda e rodada e viola Luva esfora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Do poesiano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Vem descendo, vem trabalhando, Jandira, corre, ó Bota mais uma no Vaqueiro, olha! Eu sei que você fala por aí que não Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era-se uma diversão Nosso combinado era não Vai, vai! Tá sentindo falta da cama amarrotada Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu a madrugada e viu que tava errada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei quem você fala por aí que não Juga que é de pedra no seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso nome é D.L.R.R.S. Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso nome é D.L.R.R.S. Saiu a madrugada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Celso, o raqueiro, meu povoado, Maracó Minha santa rígida E quem gostou dá uma vai, 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 ó Valeu Maracó, valeu Santa Brinja, valeu meu prefeito, coro de Raimundo Oh, paixão Chora, você é fora, vai Essa é lá 2016, papai Já está fazendo um ano que você, meu bem Batiu me deixando aqui Traga mão no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava e me enganou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar Podem me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando o porquê Quando quiser voltar Podem me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando o porquê Chorando, esperando o porquê Será que você não lembra do nosso escarinho Daqueles abraços com tantos beijinhos E daquela blusa que ficou aqui E aquela rosa vermelha que você me deu Tá descolorida Já enmoxeceu Porque também sento saudade Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando o porquê Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando o porquê Chorando, esperando o porquê Essa fez história Vai tá no meu mais novo CD Vamos colocar no meu mais novo CD Vai 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 Joga para as cabeças Vai Bota mais um sucesso do vaqueiro Oposição nem volta Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente Alô! Olívia do Maracó Tamo junto Misturado aí Nem parece aquela que falava Que me amava Há um tempo atrás Me excluiu do pezinho do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se isso aqui ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se isso aqui ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Bota mais um sucesso do vaqueiro Joga para as cabeças Joga para as cabeças Você hoje não precisa mais de mim A pouco sua vida se arrumou Ao contrário de um passado tão recente Quando a gente se deixou Repente você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Me falaram agora eu vim de perto Com você está tudo muito bem Eu não sei É mentira se isso aqui ainda me ama É merda se falar que me esqueceu Eu não sei É mentira se isso aqui ainda me ama É merda se falar Pá Pá Ô paixão Céu são vaqueiro Chora, safona, chora Existe aquele ditado Vaqueiro só presta se ele for Vaqueiro só presta se ele for A voz do povo é a voz de Deus Vaqueiro só presta se ele for Que cavalo ligado Que cavalo ligado completa ao raqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não vai Mas mulher não vai Eu ouvi casar Quando andou sozinho e me senti melhor Mas a minha só virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um torné Quando o padre disse marido e mulher Juro que tem medo e se joramé E vaqueiro só presta se ele for Solteiro Casamento deixa sua presta Fica valendo Completa ao raqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não vai Vaqueiro só presta se ele for Solteiro Casamento deixa sua presta Fica valendo Completa ao raqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não vai Puxa, seja ali Joga pras cabeças Joga pras cabeças Essa é a vida que é o meu rio ligado É de cá senhor Você me deixou dizer que não Que não me queria nem banhar de ouro Mas quebraram, juro, é quando minha Chegou de extrúnico Roupas de couro Você não assume que gosta de mim Boa na pista, não me deixa Quero Jorninho, vaqueiro Ah, abeia, tira na abeia Jorninho, vaqueiro só presta se ele for Casamento deixa sua Explodiu, foi, Jorninho Não tem dinheiro Mas o dinheiro não fala Vaqueiro só presta se ele for Solteiro Casamento deixa sua presta Mas não tem Fica valendo Completa ao raqueiro Mesmo sem dinheiro Mas falta não Vaqueiro é bicho Só te abençoar Toma pra sua cabeça Fala, meu prefeito Gordo de Raimundo Como é diferente não É estranho Esse é o piseiro do raqueiro Abençoado por Deus É o som raqueiro É diferenciado Show de bola, meu prefeito Gordo de Raimundo Tamo junto e misturado Obrigado, moçada de Marancó Festa bem organizada Em paz Deixa eles organizam a festa, tá bom? Gordo de Raimundo Gordo de Raimundo Fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Pra tudo inteligente Gordo de Raimundo Fazenda na praia, cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do Belmonte Pra fazer diferente Galante a dor Pra tudo inteligente Uma fazenda de cavalo Na cidade de Jaguar E Marancó vai cantar Matuto Bonito e cheiroso na cama Eu boto quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e cheiroso na cama Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e cheiroso na cama Nós bota quente Matuto inteligente Matuto inteligente Bonito e cheiroso na cama Fazenda na praia com perturba Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão Galante a dor, matuta em pé, gente inferior Fazenda na praia Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão pra fazer diferente Galante a dor, matuta em pé, gente Uma fazenda de cavalo na cidade de Jaguá E a Bahia vai cantar Matuta em pé, gente Bonito e cheiroso na cama Matuta em pé, gente Matuta em pé, gente Bonito e cheiroso na cama Matuta em pé, gente Bonito e cheiroso na cama Mas lá tá quente Matuta em pé, gente Matuta em pé, gente Bonito e cheiroso Vem, vem, vem É o Matuta mais inteligente do Brasil E a Patrici enlouqueceu Quer andar no meu cavalo Viciou no meu galope Não quer mais Todo dia da semana Quer montar Quando sua mãe pergunta Vai pra faculdade Não trocou o caderno Pela bota e a blusinha Trocou o caderno Pela bota e a blusinha E a novinha tá viciada E você tá no meu galope E você tá no meu galope E você tá no meu galope E a novinha tá viciada E você tá Vai Ô, raqueiro diferente Já Patrici enlouqueceu Quer andar no meu cavalo Viciou no meu galope E não quer mais Todo dia da semana Quer montar No alazão Quando sua mãe pergunta Vai pra faculdade Não trocou o caderno Pela bota e a blusinha Trocou o caderno Pela bota e a blusinha E a novinha tá viciada E você tá no meu galope Pela bota e a blusinha E você tá no meu galope E você tá no meu galope Pela bota e a blusinha E você tá no meu galope E você tá viciada E você tá no meu galope Alô, Anderson Júnior, meu vaqueiro Meu compositor diferente Chama no Maracá! Chama no Maracá! Oh, forrado balançar! Tá vaquejado, balançado, vai tocando E a morena vem dançando e o vaqueiro vai querendo Depois começa a disputar pela mulher Se o vaqueiro é bom na pista, na conquista também é Toda história de vaqueiro É sempre assim, arrumar uma mulher Pra bater um vaqueiro em toda história de vaqueiro É sempre assim, arrumar uma mulher E seu Zé, vai! Pois é! Eu sou um vaqueiro, gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é! Todo vaqueiro gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é! Todo vaqueiro gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é! Eu sou um vaqueiro, eu sou um vaqueiro, gosta mesmo, é de mulher É de mulher! Vai! Vai! Puxa, 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 puxa Tá vaquejado, balançado, vai tá com a minha menina Vem dançando e o vaqueiro vai querendo Depois começa a disputar pela mulher Se o vaqueiro é bom na pista, na conquista Toda história de vaqueiro É sempre assim, arrumar uma mulher pra fazer um vaqueirinho Toda história de vaqueiro É sempre assim, arrumar uma mulher pra fazer um vaqueirinho E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é, eu sou um vaqueiro gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é, todo vaqueiro gosta mesmo, é de mulher E seu Zé, pois é, eu sou um vaqueiro gosta mesmo Joga pras cabeças Vai, 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 vai Bota mais uma Todo mundo sabe, eu não tenho nada além de amor pra dar pra ela Com um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela É o povo falando, a gente se encontrando Mas quanto com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro e te dá valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele me descobri Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só o beijo dela mata a minha Eu sei que a minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada, gente, mas amor E se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só o beijo dela mata a minha Eu sei que a minha casa A cama tá quebrada, gente, mas amor Vai, 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 vai Todo mundo sabe, eu não tenho nada além de amor pra ela Com um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela É o povo falando É o povo falando, a gente se encontrando Mas quanto com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro e te dá valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele descobri Vai querer vir me matar Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só o beijo dela mata a minha Eu sei que a minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada, gente, mas amor E se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só o beijo dela mata a minha Eu sei que a minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada, gente A gente farra amor na rede Vai, vai Ô, eu sou o raqueiro, vai O nome dela é Henrique Vou regravar a música, viu? Vai que não restouro dessa vez ela, né? Vai, vai Gostei do copo, hein? Fica assim, ó No meu galope dos quadros O mundo em maquejada De roteiro e de pinho E no berrante Na boca do boiadeiro Dizendo a mãe, talomã E a morena mais bonita desse mundo Tem o seu corpo parecendo violão Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, boiadeiro, digo não Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, eu sou o raqueiro, digo não Vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro Vai, vai Vai, vai O boiadeiro vai Pedia a ela, boiadeiro Vai, vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro vai Vai, vai O boiadeiro vai Ele e a ela, boiadeiro vai O nome da Alexandre e do acordeão No meu galopo e nos correntes do mundo E vaquejado de roteiro e de pinho E no berrante Na boca do boiadeiro E seu cavalo galopando no sertão E a morena mais bonita desse mundo Tem o seu corpo parecido Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, eu sou o raqueiro, digo não Pedia a ela pra me dizer o seu nome E ela disse, boiadeiro Vai, vai Vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro vai Pedia a ela, boiadeiro Vai, vai O boiadeiro Vai, vai O boiadeiro vai Vai, vai O boiadeiro vai Pedi a ela, boiadeiro, vai Minha pegada é mais suingada no meu pé Bota mais uma, vem, vem, vem Nenê no piso Se por acaso eu choro, não é pra se chatear Só quero desamavar, e a dor de um anjozão Já quentei tanta alegria, quem já fez Hoje eu conto em poesia, toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão E a gente tenta esconder, mas sente o peito doer Minhas lágrimas descer, vento o menino chora Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desamavar, sua triste solidão E a noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando escuta um trupé, corre e vai saber quem é Que essa ser sua mulher Tá chegando no portal Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapa E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Tem que ter um HD, né? Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando As fotos se fechando, o garçom E dizendo esquece, ela não vai voltar Sucesso 2017 Eu sou o Raquel Fale o que quiser falar que eu não tô nem aí Já tô de cotovelo é minha E daí? Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar As fotos se fechando, o garçom E dizendo esquece, ela não vai roubar Cerveja derramando Cerveja derramando Na mesa de um bar As fotos se fechando, o garçom Escoçando e dizendo esquece, ela não vai E aí eu choro Com saudade dela Eu choro Esperando por ela E aí eu choro Com saudade dela Eu choro Esperando por ela Fale o que quiser falar que eu não tô nem aí A mão nem pôr tu vê, ela é minha E daí? Uma paixão desenganada Feito pra cheque atravessar Por isso que tá aqui pra frente A minha vida Vem, vem, vem Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar As fotos se fechando, o garçom E dizendo esquece, ela não vai Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar As fotos se fechando, o garçom E dizendo esquece, ela não vai voltar E aí eu choro Com saudade dela Eu choro Esperando por ela E aí eu choro Com saudade dela Eu choro Esperando por ela Testa, 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 testa esse beijinho Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Me mantenha perto de você Me mantenha perto de você Fácil fazer E quando for Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E presta esse beijo em mim E prenda-me abraço e não sai Aceita esse emprego E prenda-me abraço e não sai Aceita esse beijo em mim E prenda-me abraço e não sai E cosplay pra quando você E não sai Como se acompanha Pra quando você fizer seus planos E quando for banho E quando for beijo Alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu pé Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não Aceita esse emprego de covalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covalha O nome dele é Flávio Mix Alex Mix Alex Vai, vai Ô, baixão Vem descendo, vem trabalhando Meu prefeito conto de Raimundo Bota mais uma, vai lá Vem! Te perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha trocação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou, amor Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi Vai É só oi Tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Vai Chora, safona, chora E perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha trocação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou, amor Mas se você quiser sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi É só oi Tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi E é só oi Tchau E é só oi Tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi Tchau Tchau É só oi Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem gostar do corporal Tem abraço e nem beijo Vai, 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 vai Troca pras cabeças, troca pras cabeças, vai Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Tá todo mundo fazendo pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Tá todo mundo fazendo pinigado, chora, safona O véi voltou, o véi voltou O véi voltou, anda no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou, ele é assim Olha que o véi voltou, o véi voltou O véi voltou, ele é no meio do salão O véi voltou, o véi O véi voltou, ele é assim, agora, marana Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Tá todo mundo fazendo pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado, véi Olha o pinigado do véi Tá todo mundo fazendo pinigado O véi O véi voltou, o véi voltou 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 O véi voltou, ele é assim, agora, marana Vai Olha o pinigado do véi Olha o pinigado do véi Olha o pinigado do véi Tá todo mundo fazendo pinigado, véi Olha o pinigado, velho Olha o pinigado, velho Olha o pinigado do velho Ainda tô no mundo fazendo pinigado Puxa, menino! Vem nascendo, vem trabalhando Meu vaqueiro, Tony Maldão Vai! Joga mais uma, vai! Os pinhaçam do velho Quebra os pinhaçam do velho Quebra os pinhaçam do velho Quebrou os pinhaçam do velho Quebrou O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçam do velho Começou a endurecer O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaçam do velho Começou a endurecer Os pinhaçam do velho Quebrou 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 os pinhaçam do velho Joga pra cabeça, joga pra cabeça Vai Fui no borró, tava bagunçada E todo mundo dançando, malinho, malinho O véi pegou uma novinha no canto Salve no forró do miudinho Com os inúteis e ouviu o queixar O agarrado o beijinho Tu tá gostando, tu quer o véi, né? Tô doidinha, né? Vem pro pé, vem Tu quer o véi, porque sabe que tem Tu tá aqui Tu tá gostando, tu quer o véi, né? Tô doidinha, né? Tu quer o véi, porque sabe que tem E todo mundo dançando, malinho, malinho O véi pegou uma novinha no canto Salve no forró do miudinho Com os inúteis e ouviu o queixar O agarrado o beijinho Dizia assim Tu tá gostando, tu quer o véi, né? Tô doidinha, né? Vem pro pé, vem Tu quer o véi, porque sabe que tem Tu tá querendo Tá gostando, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro pé, vem Tu quer o véi, porque sabe que tem Oh, forró bom da bexiga do bode, viu? Vem pro pé, vem pro pé, vem pro pé O paredão tocando e nós voltando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser noidário Não volta mais chamando e a poeira levantou As vinda tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando Vem Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Poeira levantada, respeita o desvoteiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Poeira levantada, respeita o desvoteiro Vai! 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 Forró pra ser bom, tem que ser no interior A volta vai chamando As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra atorar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra atorar Ero, eroeiro, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Poeira levantada, respeita o desvoteiro O piseiro, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Vai, 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 vai Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas, convida as meninas Convida as meninas pra quicar o rabindão Convida as meninas pra quicar o rabindão Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro Ero, eroeiro, malvão, caixa no piseiro No fim de semana eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabindão No fim de semana eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabindão E preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no Kika, kika, kika com a mão no paredão E kika, kika, kika vai com o bumbum no chão E kika, kika, kika com a mão E kika, kika, kika vai com o bumbum no chão E kika, kika, kika com a mão E kika, kika, kika com a mão no paredão E kika, kika, kika vai com o bumbum no chão E kika, 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 vem, vem Vai, 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 vai Valeu gente, valeu, 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 valeu Prazer em vencer estar com vocês Obrigadão de coração, obrigado torcedor Maracó Obrigado torcedor de Santo Abrijo, meu prefeito Todo maracó, meu parceiro gol Tamo junto, misturado Henrique junto, misturado Tchau E quem quiser fazer self com o vaqueiro Vai tá aqui, ó, tá bom? Chega pra cá, chega pra cá Vaqueiro Chore pra gente, vaqueiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada